Hoje eu quero vir contar aqui um pouco sobre o Minecraft Pocket Edition Não faz muito tempo que o Minecraft foi lançado Foi lançado já a versão de teste para todos os testadores Principalmente eu E eu não trouxe nada aqui para vocês, mas hoje eu vou trazer Coisas de Minecraft que foi adicionada pessoal Que principalmente a gente nunca teve e nunca eu acho que vai ter Os comandos estão ilimitados ainda Então o que a gente vai ver aqui vai ser pouca coisa Pessoal, numa seed aí chamada End City Que eu vou deixar, não vou deixar não Mas vai estar dizendo aí pessoal Que o Minecraft pessoal, ele está com uma taxa de bugs muito elevada Muito pela sua textura E pessoal, rapidinho, deixa eu só Deixa eu destravar aqui Que eu vou contar para vocês porque que o Minecraft está travando tanto Em alguns celulares não pega Então pessoal, o Minecraft está travando pessoal Por uma função muito simples Que está aí Simplesmente por causa Por causa do seu Gráfico Que está saindo uma partícula Veja como uma partícula sai pessoal Por não é por causa da sua partícula e sim a textura Sim pessoal, em toda versão a partícula e textura é alterada Então simplesmente você vai ver ele um pouco mais detalhado as coisas Melhor e mais prático de você estar jogando O Minecraft tem várias funções e bugs E coisas que não foram corrigidas E coisas que não foram corrigidas na minha opinião Que é que ele trava pessoal por causa do anti-aliasing Que eu não estou com a foto, mas está no Twitter do Tomasso Passem lá Eu não posso estar deixando porque eu não estou com o Twitter nesse celular Então pessoal, o Tomasso aí botou lá uma foto E eu reparei que embaixo tem um tal de anti-aliasing Não foi adicionado nessa versão Então eu sei pessoal que essa versão aqui Está com muito bugs por causa disso pessoal Porque como é que a gente poderia jogar uma coisa Que ele botou a função anti-aliasing Só que nessa versão não está com a anti-aliasing E está travando muito E eu sei pessoal que vocês aí As pessoas devem ter postado né Com a câmera né pessoal Uma tal função do Minecraft aí Que foi disponibilizada junto com os comandos Para a gente estar pegando aqui No vídeo vai estar mostrando aí Eu pegando a câmera Né Eu pegando a câmera aqui E eu vou estar mostrando um pouco dessa câmera pessoal Porque a câmera ela é Ela é estranha né pessoal Então eu vou aqui pegar ela para vocês verem E vocês vão ver ela aqui como é que ela é E ela é infinitamente do mesmo jeito pessoal Olha E ela Eu acho ela meio que estranha né pessoal Porque a câmera pessoal Para vocês que não sabem Ela foi Ela é ratinha no MCPE Né Ela tem Uma função E nesse mapa aqui pessoal É Essa construção perfeita pessoal Nesse mapa aqui Eu peguei lá da Mojang né Ele é o mesmo que o Finn Só que aqui está em inglês End A CD é essa pessoal End O nome dela é End O nome da CD Vocês podem estar procurando aí pessoal Eu vou estar postando esse Antes de eu postar esse vídeo Eu vou estar testando aqui Outras coisas né pessoal Que Também foram adicionadas no Minecraft Só que o Robin Hood O tal do Robin Hood É muito Imitão né E Faz coisa que a gente não quer Não gosto Muito Desculpa pelo usuário de fundo né pessoal Porque eu estava sozinho Até agora chegou Minha irmã Muito chata aqui Né Então vocês podem estar vendo aí pessoal Eu não Não achei essa versão boa Para quem está jogando Né Essa versão aqui Eu acho Chegou também tempos pessoal Tempos Guardian E etc E tem blocos aqui Que eu vou tentar pegar aqui Né Para vocês verem Como é que é muito estranho né Para que ele vai botar isso Para a gente agora né pessoal É Eu gosto de coisa bem estranha mesmo Né De Border Block Eita Block Pessoal eu vou estar mostrando aqui né Você está vendo também isso aqui Fronteira É a tua fronteira né Que eu não sei para que serve né Mas é a fronteira é É o bloco de fronteira Pessoal Muitas pessoas de aí Que é o novo bloco né Bando de babaca né E essas pessoas que fazem isso Tudo babaca Porque não sabem o que faz Porque É Fronteira não é o novo bloco pessoal E sim já existe Que é o tal conhecido como Barra Né Todos conhecem ele como Barra É Lá no Minecraft PC A gente tem ele Só que não com essa textura Não com esse nome Ele já terá só o nome Esse bloco aqui pessoal O que Robinho disse É mentira É mentira É mentira Não acredito no que Robinho disse Porque é mentiroso Eu sou Eu tiro PVP com ele direto Tenho raiva dele Tudo que ele posta Para mim é mentira Né pessoal Porque ele posta Tudo mentira Tudo mentira pessoal É Desculpa o que está vibrando aí né pessoal Para vocês aí É E foi isso pessoal Essas é As coisas aí Que tem no Minecraft né Que Geralmente Eu acho que vocês não notaram Ou vocês não quiseram notar Que É isso pessoal Dá o seu like aí né Para ajudar E se vocês Apoiam mesmo Já saiu um vídeo meu né Um vídeo meu Aí Semana passada Já não E pessoal Se você souber Dá spoiler aí Que eu vou estar procurando né pessoal Eu vou estar procurando Para dizer a vocês aqui Por que é que a gente tem Essa tal função Do Minecraft né É Vale você deixar o seu like aí Porque está bem épico mesmo Esse vídeo né É E é para isso que eu estou aqui pessoal Vou dizer tudo para vocês Eu não vou mentir para vocês Eu não preciso mentir Para ganhar inscritos né Que nem o Robin Hood E ele é bem imbecil mesmo né Mentir para ter inscritos Eu não preciso né pessoal Então por isso que eu Que eu Já digo logo E pessoal Dá o seu like aí né pessoal Para estar ajudando o canal Vai ser de muita ajuda Se vocês aí Derem likes E se inscreverem Se vocês não forem inscritos E Chamar pessoas Para ver aí o vídeo né Porque o vídeo está muito fera mesmo Demorei várias horas Para estar editando esse vídeo né pessoal Porque Meu headset aqui Ele quebrou Mesmo ele sendo bom Ele quebrou né pessoal Eu vou comprar outro headset né Eu acho que o melhor Do que aquele Vou passar aí E Foi isso pessoal Deixa aí o seu comentário Se gostou desse vídeo mesmo aí Bem Minha ferinha E foi isso né galera Fui